Boa tarde a todos, vamos dar início à coletiva. Bom, boa tarde a todos. A gente pediu aqui, essa coletiva, para poder informar o processo de regulamentação da Lei 13.448, que possibilita que o governo possa dar uma alternativa nos processos de concessão, para que as empresas que estejam em dificuldade de manter a concessão, possam pedir a relicitação dessas concessões, e que garanta a continuidade dos serviços prestados pelas empresas, até que o governo possa fazer essa nova licitação. Então, isso, o objetivo é manter a continuidade dos serviços prestados pelas concessionárias, enquanto o governo faz a nova licitação. Essa é uma alternativa ao processo de caducidade que hoje prevê nas concessões. Então, isso garante a prestação de serviço ao usuário, fazendo com que o serviço se mantenha sem que haja necessidade do governo aportar novos recursos para dar manutenção na prestação de serviço e possibilite que as nossas agências reguladoras façam toda a adequação do processo para refazer essas licitações junto às concessionárias. Essa regulamentação já tinha vindo aqui para o Palácio e hoje foram fechados os requisitos necessários para que a gente pudesse dar continuidade a essa regulamentação. Bom, como disse o ministro, é importante ressaltar que a regulamentação é uma regulamentação geral, aplicável a todos os setores de infraestrutura. A regulamentação em si não significa que nenhuma empresa em particular esteja de pronto qualificada e aprovada para o processo. E é muito, muito importante salientar que essa é uma alternativa que protege os haveres da União, os créditos, principalmente no caso do BNDES. E, digamos assim, é uma alternativa melhor para o usuário, para a pessoa que utiliza essas infraestruturas na medida em que há a continuidade do serviço. Então, as outras opções são a devolução, a caducidade do processo ou uma falência da empresa. Nessas outras alternativas haveria um grande prejuízo tanto para a União, porque não receberia os valores devidos, quanto para os bancos, os bancos públicos, quando for o caso, também perderiam os seus valores aplicados e o usuário teria o inconveniente da interrupção, do prejuízo da qualidade do serviço. Portanto, salientar que essa regulamentação vem na sequência da lei que já havia sido sancionada, 13.448, e que, a partir daí, há todo um procedimento que deve ser seguido até a conclusão do processo de relicitação. A relicitação é muito importante, por quê? Porque traz uma concorrência para substituir o concessionário atual. Ao invés de você ter algum tipo de solução de continuidade ou de interrupção, você faz uma licitação, substitui o concessionário atual. Durante esse processo, o concessionário atual é obrigado a manter o funcionamento regular da infraestrutura que tiver sido objeto do processo de relicitação. Então, ele mantém o processo, o que seja, a rodovia, o porto, o aeroporto em funcionamento, normal. Ao final, ele não pode participar da licitação. Ao final, ele é substituído e ele recebe um valor de indenização correspondente aos investimentos que ele realmente, efetivamente, realizou. Com esse dinheiro, ele tem que pagar, primeiro, as dívidas com a União, dívidas de otorga, dívidas tributárias, multas. Então, ele paga os haveres da União. Depois, ele paga os credores, os fornecedores, os bancos, financiadores, etc. E, se sobrar alguma coisa, o que não é provável, seria um resíduo que ele levaria. Mas, como o princípio é de que há um desbalance, o normal é que, na verdade, a indenização não será suficiente para cobrir todas as dívidas. Então, ele sai, na verdade, sem a concessão e sem recursos. E, portanto, o que esse processo permite é a regularização daquela infraestrutura e a proteção dos interesses da União e dos usuários. É importante salientar que, no meio desse processo, os credores poderão sofrer alguma perda, sim, porque a indenização, como eu disse, pode não ser suficiente para pagar todas as dívidas. Mas, os haveres da União, esses estarão protegidos, em primeiro lugar, para receber os seus valores. Bom, vamos abrir para as perguntas. Só um minuto. Primeira pergunta, Marcelo Ribeiro, do Valor Econômico. Diogo, eu queria saber o seguinte. O BNDES estava costurando a venda do controle de Viracopos para aquele fundo americano, o IG4 e Zurique, com o pedido de recuperação judicial. Você acha que a venda continua viável? Bom, o banco está buscando, nesse caso em particular, uma solução de mercado. Nós, mesmo com o processo de recuperação judicial em andamento, é possível ter um grupo interessado em assumir a concessão e, portanto, assumir todos os compromissos envolvidos. Temos recebido, sim, a manifestação de diversos interessados. Eu, por questão de sigilo, evidentemente, não posso confirmar essa informação que você deu a respeito desses dois grupos, mas, sim, temos recebido, até agora já recebemos quatro propostas diferentes, quatro manifestações de interesse diferentes que teriam interesse na concessão de Viracopos. Próxima pergunta, Guilherme Mazui. Então, Viracopos, no caso, não vai entrar nessa relicitação que os senhores estão regulamentando no momento? Bom, acho que o ministro pode complementar, mas só para concluir, assim, quem vai entrar ou não é um processo que vai seguir depois. Então, depende, não sei se vocês já receberam a nota, mas a nota explica todo o procedimento que é feito, depende de uma avaliação da agência reguladora, depende da qualificação no PPI, então, tudo isso pode acontecer. Então, se Viracopos vai ou não se qualificar, não é este decreto que está definindo, é a continuidade do processo que está colocado aí e que vai poder concluir. O processo de regulamentação da Lei 13.48, isso abrange a todas as concessões hoje realizadas pelo governo e, para que isso se torne efetivo, foi como o presidente Diogo colocou, precisa ser apresentado para as agências reguladoras que vão avaliar se ela preenche as condições que estão previstas na Lei 13.448. E aí sim é que vai ser avaliado se pode ou não participar do processo de relicitação. Acho que tem um aspecto também bastante importante, é que essa é uma regulamentação inovadora, é um processo novo que trata da relicitação, então, é algo que está se normatizando para que o Estado tenha alternativas que não só a caducidade, a solução de problemas relevantes que afetam diretamente o interesse público. Então, é uma norma, tem uma complexidade grande, porque ela trata de setores, e cada concessão tem um tipo diferente, tem modelagens diferentes, então, é algo que tem a sua complexidade, como bem dito pelo ministro, será analisado caso a caso, à medida que forem sendo apresentados. O processo colocado pela agência vai ser analisado, o processo colocado pela concessionária vai ser analisado pela agência, e ele precisa primeiro passar pelo Ministério dos Transportes, ter uma avaliação do Ministério dos Transportes, e aí sim ir para a PPI para que seja requalificado. Feito a avaliação da requalificação, é emitido um decreto de qualificação dessa concessão, dessa relicitação, e aí a agência vai iniciar o procedimento de relicitação dessa concessão. Eu acredito que dure a relicitação em torno de um ano e meio, dois anos. Próxima pergunta, Gabriel da Bloomberg. Boa tarde. Eu gostaria de saber se a aglamentação já está concluída, e quando que as empresas podem começar a participar? Bom, o Palácio está fechando a minuta com base nessa discussão que nós tivemos hoje. Assim que o decreto for publicado, pode ser solicitado pelas concessionárias, as agências reguladoras. Nos próximos dias. Próxima pergunta, Bárbara do Globo. Oi, boa tarde. Eu queria saber se, dentro desse processo de relicitação, já existem casos, enfim, quantos são os casos que o governo estima que se enquadrariam aqui. E, para o presidente do BNDES, Diogo, eu queria saber como é que o BNDES está olhando essa questão da Argentina. Deixa eu responder primeiro, com relação aos casos. Precisa que as concessionárias entrem com o pedido. Nós temos a sinalização de algumas concessionárias rodoviárias que já manifestaram interesse no processo de relicitação. Especificamente, nós temos a BR-163, a BR-040, mas isso, para a requalificação, depende da avaliação das agências para poder identificar se elas vão estar aptas para poder participar do processo ou não. Então, mesmo com a solicitação das concessionárias, isso não gera um direito para a concessionária ou pedido. Precisa ser feita a avaliação pelas agências reguladoras. Bom, quanto à Argentina, nós estamos acompanhando o processo. eles estão enfrentando, digamos assim, um momento de dificuldade, de fluxo de capitais, mas eles têm adotado uma agenda de política econômica muito consistente, com reformas importantes, com medidas que visam melhorar a situação fiscal do país, que visam melhorar a relação econômica com o exterior. Então, assim, nós acreditamos que as decisões que eles estão tomando são acertadas, estão no caminho correto. Então, nós acreditamos que também serão tomadas decisões acertadas nesse momento de crise, dificuldades que eles estão passando. e nós manteremos um acompanhamento bastante próximo, como a relação profunda que o Brasil tem com a Argentina nos obriga a ter. Marcelo Brandão, EBC. Boa tarde. Eu gostaria de saber, os senhores falaram que cada caso vai ser analisado particularmente. no caso de Viracopos, especificamente, em que etapa que está, em que pé que está essa questão, se vai poder ou não relicitar, e se há risco de descontinuidade dos serviços em Viracopos, em virtude de ainda estar nessa questão de análise, enfim. Bom, a regulamentação é justamente para que não haja interrupção dos serviços prestados nas concessionárias. Então, se, caso a agência receba todo o material da relicitação da concessionária, vai ser feita a avaliação para poder identificar se cabe ou não o processo de relicitação no caso de Viracopos. Então, isso é uma decisão que vai ser feita pelas agências reguladoras em função do pedido da concessionária. E o processo de relicitação é justamente para que não haja interrupção do serviço prestado pela concessionária. O pedido de relicitação é feito a partir do momento em que o decreto for publicado, ela pode vir pedir a relicitação. E aí, a agência vai fazer a avaliação no menor tempo possível para poder garantir a continuidade do serviço e o processo no caso de requalificação e em função do processo de requalificação a relicitação. Bom, esse processo inicial é uma avaliação mais simples, ele é um processo mais rápido. Então, não é coisa para levar meses, talvez leve um prazo mais curto. Agora, quanto a Viracopos em particular, o nosso esforço continuará sendo no sentido de ter uma solução de mercado. Nós achamos que, em primeiro lugar, nós devemos buscar evitar que a empresa entre nessa recuperação judicial e, assim, também evitar que ela entre no processo de falência e um processo de piora da situação dela. Então, o trabalho que nós vamos fazer vai ser no sentido de encontrar uma solução de mercado para essa empresa e preservar dessa maneira os recursos da União principalmente e os recursos do banco também que estão investidos, que foram emprestados para a concessão. Tânia do Jornal Estadão. Boa tarde, Tânia Monteiro. Eu queria saber duas coisas. Se a empresa que está em recuperação judicial, ela pode participar dessa relicitação e também como é que ficou a questão das multas sobre as concessionárias que entrarem na relicitação, elas continuarão a ser multadas mesmo estando nessa relicitação? Bom, todo o processo de... as dívidas contraídas pela concessionária até o momento do processo de relicitação não serão canceladas. Então, mantém todos os haveres, todas as dívidas das concessionárias até o momento do processo de licitação. A lei estabelece alguns requisitos para que ela possa pedir licitação e vai ser analisado pela agência se atende esses requisitos, mas algumas obrigações também podem ser cessadas à medida de que o pedido de relicitação seja autorizado. não, a multa que foi colocada pela agência reguladora até o ponto do processo de pedido ela é devida. Então, as obrigações que serão colocadas para a continuidade de serviço vai ser estabelecida pela agência reguladora para que não haja interrupção do serviço prestado. Guilherme Mazui. aqui assim, no papel que os senhores nos entregaram, ele tem tipo um passo a passo, mas o que torna a empresa elegível para poder entrar, ter um desequilíbrio X de caixa, um X de endevidamento, quais são as regras para a empresa poder fazer o pedido ou é o ela faz? Basta querer independentemente da sua situação financeira? Em primeiro lugar, ela tem que demonstrar que não tem condições financeiras de manter as obrigações contratuais, esse é o critério básico. É evidente que aqui não se trata de uma coisa para criar uma liberalidade, é exatamente para dar tratamento naqueles casos em que por algum motivo a empresa não tem mais condições de cumprir o contrato. Uma série de outros critérios mais específicos. Lembrando também que ela tem que conseguir demonstrar que ela vai continuar prestando o serviço estabelecido pela concessão. O processo da concessão prevê diversos investimentos que ela precisaria colocar para poder cumprir o contrato inicial. É preciso demonstrar que o serviço que ela está prestando precisa dar continuidade. No caso de rodovia, ela tem que continuar dando a manutenção devida para garantir a trafegabilidade da rodovia. Isso vai ser estabelecido as condições mínimas pela agência reguladora no ato da regulamentação da continuação do serviço. Só para esclarecer, de um lado ela tem que demonstrar o seguinte, ela não tem condições de cumprir o pagamento das outorgas, dos financiamentos, eventualmente das multas. Ela não tem condição financeira de cumprir todas as obrigações. Por outro lado, ela tem que demonstrar que sim tem capacidade de manter a prestação regular do serviço. São duas coisas diferentes. Uma coisa é pagar o serviço da dívida, pagar uma série de coisas, fazer mais investimentos. Ela fala, olha, não tenho mais condição, peço a relicitação. Mas, para ela manter a relicitação, ela tem que dizer, olha, durante esse período eu consigo manter a infraestrutura funcionando normalmente, atendendo os usuários, mantendo a qualidade do serviço. Então, são níveis diferentes de compromisso. Está bom? Os inscritos encerraram, estamos encaminhando. falho, já que está tendo necessidade de fazer uma relicitação de tudo dessas empresas? O modelo foi falho? Foi mal feito? Foi mal desenhado? Olha, o que está sendo colocado hoje é para algumas, as concessões que a gente está identificando, que não vão dar continuidade, e não conseguem dar continuidade, isso aqui é uma alternativa ao processo de caducidade. O processo de caducidade era um processo de penalização da empresa concessionária sem a continuidade da prestação do serviço. O que a gente quer garantir aqui é que o usuário do serviço público, seja ele na parte de aeroportos, seja ele na parte de rodovias, continue tendo acesso à prestação do serviço e não haja a interrupção dessa prestação. Então, isso é uma alternativa ao processo de caducidade para que a gente não tenha solução de continuidade no processo de atendimento ao cidadão. Mais alguém? Bom, só complementando, a pergunta assim, esse modelo já foi alterado e a avaliação que nós fazemos é que haviam dois elementos do modelo de licitação antigo que, no caso de aeroportos em particular, provocou uma série de desequilíbrios. O primeiro é que havia uma participação de quase 50% do governo através da Infraero. Então, isso incentivava os concorrentes a darem lances muito elevados porque sabiam que metade do dinheiro viria do próprio governo. E o segundo era o pagamento da otorga 100% diluído ao longo do contrato. portanto, ele apostava muito na demanda, na geração de receitas do próprio projeto para pagar a otorga que é o valor que é pago ao governo pela concessão. Então, sim, o modelo que foi utilizado no passado ele tinha incentivos que geravam comportamentos dos concorrentes mais agressivos do que deveriam ser em condições normais. nas rodovias também houve problemas por conta de um prazo muito curto de duplicação de investimentos que obrigava as empresas a se endividarem excessivamente. E, por outro lado, a concessão de subsídios muito elevados através do BNDES no financiamento. Então, a empresa, os concorrentes davam lances muito baixos na tarifa porque esperavam compensar isso com os subsídios através do financiamento. Então, a resposta para você muito objetivamente é sim. O modelo que foi usado no passado para essas concessões se revelou problemático e gerou algumas concessões que se mostraram inviáveis. E, digamos, o que nós estamos trazendo hoje é a regulamentação de um mecanismo que, dada essa situação, protege os usuários e protege o Estado. Evita que a gente tenha perdas ainda maiores com essas concessões problemáticas. Última pergunta do Rudá da USBT. Rudá Moreira da USBT. Ministro, o senhor acabou de falar, então, uma forma de evitar perdas. Eu queria, então, que o senhor explicasse melhor. Essa perda seria pela alternativa que o ministro Walter explicou, seria o processo de caducidade que acabariam, então, esses empreendimentos com obras paralisadas e prejuízo, todo o investimento que foi feito até ali. Então, na prática, é uma medida do governo para incentivar que essas empresas optem, é aquele famoso chamar para negociar para não perder, para não ficar no prejuízo mesmo, para que a obra não fique paralisada. Eu queria saber se o ministério tem algum levantamento ou estimativa de quantos empreendimentos estariam aptos a pedir essa relicitação. Eu acho que você entendeu bem o espírito. A ideia aqui é realmente criar um instrumento que permite ao Estado evitar uma perda maior, que seria um processo de caducidade ou de falência e recuperação judicial das empresas. Porque quando a empresa entra em caducidade, aí, digamos assim, as dívidas são todas não pagas para o investimento, para a operação e ainda cria uma coisa adicional, que é o governo vai ter que entrar lá e investir e fazer manutenção e tudo mais. Então, evita perder de um lado, mas evita também aumentar despesas do outro lado. Agora, não sei se a pergunta do... Na verdade, como não gera a obrigatoriedade do governo de aceitar o processo de relicitação, todo pedido de relicitação vai ter que ser analisado para poder ver se atende às condições. Então, não dá para o governo dizer se vai ter três, quatro rodovias devolvidas ou qualquer outro tipo de empreendimento, porque isso vai ser estudado caso a caso em função do pedido da empresa e a demonstração de condições de manter os serviços sendo prestados. Pode. 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 O processo é independente, embora, se ela realmente estiver em recuperação judicial, aí é um dos critérios para pedir. Então, ela teria um prazo até a decretação da recuperação para fazer o pedido. É, aí... Isso. Aí já não pode pedir. Não pode ser concedida a relicitação. Não sei como é que é. Obrigada a todos. Está encerrada a coletiva de imprensa. Nós acompanhamos ao vivo direto do Palácio do Planalto entrevista coletiva com os ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, Joaquim Lima, e dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Walter Casimiro Silveira, e também com o presidente do BNDES, Diogo Oliveira. Eles apresentaram detalhes sobre o processo de relicitação para empresas concessionárias de serviços na área de transportes, como aeroportos e rodovias. Mais detalhes sobre esse assunto você acompanha ao longo de nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e até o final.